Eu, abaixo assinado, afino selenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Quero apenas dizer que abraço este desafio muito exigente, com muita determinação, com muita vontade de trabalhar em prol da saúde dos portugueses, em prol da defesa do Serviço Nacional de Saúde. Percebam o interesse das perguntas, percebam também que eu não estou em condições de lhes dar resposta. Portanto, isso será uma questão eterna. Serão sempre necessários mais meios e é também muito importante utilizar da forma mais eficaz possível os meios de que dispomos. Em matéria de substância, eu guardarei para os próximos dias as minhas primeiras intervenções públicas. Quero apenas dizer muito obrigado.